Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na to tune Bebe, bebe red limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes O que vocês querem ver? Sanker! Boladão e sabotagem é o trap, é o fight O que vocês querem ver? Sanker! Uou, 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 desanima não, véi Uou, 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 é isso aí, tá ligado? Ah, 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 é Digo Boladão, sabotagem é Felipe Boladão Você é meu oponente A porta do castelo de horrores vai se abrir Já sabiu, e agora o morto saiu e tá bem na sua frente Tio, acho que rima você não tem Sinceramente, meu mano, você não rima bem Hoje eu vou te mostrando que agora você vai embora E você vai apanhar, é pro rimador de trem Esse, mano, não tem rima, sem maldade, camarada Tem um flowzinho chato que é forçado Ele fica lá treinando em casa Vem com sua cima, clichê e seus arsinho decorado Mano, mas vou te matando Sem maldade, truta, você não deu guela Mano, o universo nem tá te ajudando Porque parou o trap, você nem sabe a capela Né, não? Você é um prático, puta Agora eu não tô entendendo Como que esse cara vai conseguir rimar a capela Se na outra tá fazendo abum-bap e ele tava se perdendo Liga o beat não, que é na capela essa, tá bom? Aí, vamos prestar atenção, tá ligado, né? Esse cara fala que eu preciso do beat, mano Agora eu vou ter que te matar na improvisada Mano, cala a boca, eu não preciso sair de beat O cara que já nasceu com dor dessa levada Mano, mas se você pegar isso agora Ei, tá ligado, mano, esse é de séia Na verdade, mano, o morto não tá na minha frente Você baila pra baixo que eu te mato, irmão, na plateia Mano, mas se você pegar essa levada J.A. Luke tá mandando bem Você fala que você rima lá no vagão Só que J.A. Luke, ele rima também Então por isso eu fico te matando, meu mano Você tá percebendo como é que eu tô matando na capela Você tá olhando, mano, só que não consegue Porque se a levada você não tem porque você sequela Mano, você fala que eu tô na brisa Na verdade, cara, vai tomar no seu cu Na verdade, eu não tô na brisa, eu chufo no beat Por isso que esse cara aqui me chama de Cadu Mano, é Cadu, Maverick Mano, acabou com você na batalha Já tá dando onda mesmo, eu mato esse MC Porque é aqui na frente da falha Aê, Luke, barulhos para essa batalha Aê, rapaziada Rapaziada, desculpa de coração, mano Mas, mano, o bagulho tá dando ruim, mano E a gente tem que fazer o corre, tá ligado A gente vai tentar arrumar aqui, mano Tá conseguindo Mano, perdão de coração, mano Mas o bagulho underground é foda, mano É foda de verdade Vamos voltar com consciência, mano Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Salvador Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas de J.A. Luke Aê, jurados 3, 2, 1 J.A. Luke Só pra você ver E quando eu pego a onda desse crepe Me chame de Big Z E aê, mano, vamos Se você tá fazendo Cê não desenvolve Só que eu tô desenvolvendo Eu não soube dizer Na sua cara vai tá manco Surfando nesse put Me chame de João Frango E aê, só que você percebeu No caminho Só que isso é futebol Esse goleiro dá franguinho Não dá Eu tenho que acabar com você aqui Você é muito fraco Sabe que não vai ter sorte É tipo o McLaren Te atropelo Eu vou no fast food Você é frango E hoje vai parar no pote Ó, não deixa morrer não Uou 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 Truta Sinceramente Cê acha que cê sabe mesmo de rap Faz flow de trap Seja a capela ou no pubep Fazendo flow a capela Sem ironia Trutão Se cê fosse no Santa Cruz Ele te expulsaria Aê Esse cara é muito fraco Né, Pilaco Rima boa, meu mano Cê sabe que eu me destaco Ele fala de levada em levada Mano Só que sua cima Cê não tá compartilhando Nevada eu tô esperando Mas tá faltando argumento Só fala de levada Sua cima Vai ser levada pelo vento Já era Esse mano aqui não aguenta Sinceramente Tu tá sendo representa Ele disse que rima Capela e bumbebe Isso é verdade Foda-se Pode pôr trap Eu te espanco na sua modalidade Você escreveu assim Pra pegar fogo Né, cês são foda Deus me livre Se é amigo de vocês E aí Vai pôr trap Ou vai pôr bumbebe Põe aí o que cê quiser DJ Então, perdão Tenho jurado Caralho Tô chapando Nossa Calma Segura, filho Vacilei Falei groselha Jurados Três Dois Um Terceiro Out do bagulho Caralho Aê Geral levanta a mão aí Só quem odeia o Bolsonaro Quem quer ficar rico Levanta a mão aí Caralho Eee Cicloma Nessa cultura de improvisação Barulhos é o Caldeirão Barulhos é o Caldeirão Cicloma Nessa cultura de improvisação Barulhos é o Caldeirão Barulhos é o Caldeirão É muito engraçado Eu vou até me si Você fala que me matam na minha modalidade Só que agora eu vou ter que acabar Você aqui nessa levada Mano, prova a balança aqui Não é verdade Mano, olha o que cê fala na batalha Percebeu agora? Mano, eu peço que me leve Vem ganhar na minha modalidade É a mesma coisa que o Mega Eu disse com o Sodby Red Mano, esse cara tava gaguejando Na minha frente Camarada, vai, toma no seu cu Lógico que eu ganho na sua arma Modalidade igual você perdeu pro Dudu Os caras ainda me tiraram Te mandaram de tudo Você sabe que agora cê vira fã Hoje eu vou bater no Jaya Luke Depois dessa batalha cê vai virar meu fã Eu tô te batendo Em cima do Trap É uma vispensão de Trap Que vai rolar amanhã Mas você fala no bagulho Mano, agora eu mando bem Você quer falar no Tru Tru Vai tomar no seu cu Que você fez eu também Oi, não pega a batalha Aqui é GR, não é Dudu não Mano, agora cê sabe que eu vou te matar Falou do Rafa Moreira 777 com 7 rimas Quem te mata é Jaya Esse cara tá tirando na Tru Sem maldade eu não me desespero Eu também perdi para o Dudu Mas entre você pra mim tão a zero Esse cara tá tirando Meu mano, ele é o freguês O maior clássico do ano O Otário vai lá e tomar uma surra duas vezes Tá muito falso esse cara Eu falo desses bastidores que eu vou te dizer Quando acabar o batalho ele desceu e me abraçou Jaya, pra mim quem ganhou é você Por isso que é dois versos Eu te mato aqui na parada É dois versos, duas pod-line Pra meter porrada nas suas duas caras Caralho, 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 caralho Eu falei que quem ganhou foi você Mas não vai tomar no cu Só que quem vota é o jurado Eu não votei você E a folhinha tá é na mão do Dudu Ele fala que eu falei que deu ele Sem moda de mano agora você já perdeu Você pode até ter ganhado o Dudu Mas você rimou com o Salvador e hoje deu erro Mas esse MC tá ligado agora na provisação Falou que me ganha na minha modalidade Botou beat track e agora o Salvador tá na minha mão E sabe por que eu mato esse MC? Ele falou de folha no improvisado Seu erro foi querer botar MC track Igual a folhinha na minha mão você vai ser amassado Não, esse cara é muito fraco Sem moda de tuta eu nem te ouço Pera, eu não tô na sua mão O Jayalook tá é no meu bolso Sem moda de camarada meu mano você tá buscando O mic também tava na sua mão E mesmo assim você não tá aproveitando Se manifestem, se manifestem Se manifestem que o bagulho foi de verdade Meu Deus do céu, ainda bem como se deu com os dois pra tomar a sua Aê, com ordem de rimas, calma Meu Deus Com ordem de rimas Quem achou que o Jayalook foi o superior Levanta a mão e faz muito barulho Vamos lá E quem acha que foi o Salvador Levanta a mão e faz muito barulho Aparecido pra caralho Jurados, vamos lá Três, dois, um Jayalook vai ser no final Três, dois, três, dois, três